Música Pois é isso aí galera, é nesses improvisos que a gente quer mostrar pra você que nós estamos aqui pra levar a palavra de Deus de uma forma descontraída, de uma forma leve porque a gente tem que servir a Deus, é pra falar que temos que servir a Deus com alegria não é isso pastor Mário? Seja bem-vindo! E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui juntos, estamos juntos na graça e eu sei que vai ser tempo de mudança, tempo de vitória, aproveitar cada momento aproveitar tudo que Deus nos dá pra que a gente possa somar e assim vencer pra glória dele É coisa boa, coisa forte, coisa do alto E aí, preparado pra poder enfrentar essa galera toda aqui? É, vamos lá né, a gente tá aqui pra isso, quem tá na chuva é pra se molhar né Vamos colocar o pastor no fogo, mas antes deixa eu apresentar a nova turma aqui do Tamo Juntos como eu falei, é tempo de recomeço, é tempo de buscarmos a Deus Estamos aqui com a Thaís, ela não fala quase nada E aí galera, beleza? Né Thaís? Fala só um pouquinho É, bem pouquinho né? Bem pouquinho Não fala Adriano? Olá pessoal, tudo bom? Olá, tudo bem? Robocop? Eita Deus! E também temos aí o professor que está atrás das câmeras Isso, isso! Muito bom! Legal! Agora? Vem cá responsável É, né? Vem cá Vem cá responsável Vem cá, vem cá Antes da gente chamar a Nirna, vem cá dona Mirinha Fernandes Ô Mirinha, vem cá, cadê? Vem, vem Só dá um oi, só Só dá um oi, mostra Põe a câmera lá Pessoal, na casa da Nilda É o único quadro que vai continuar Vem cá É assim mesmo Que é na tua casa Na casa da Nilda Na casa da Nilda Onde vamos ter as nossas receitas Isso, é tudo Galera, é tudo assim no improviso, viu? Dá um oi, pessoal É melhor, hein? É melhor Isso tem que virar meme, né? O que que eu falo? Posso falar? Pode, já tá gravando E aí, inclusive Tá todo mundo te assistindo Se começar nesse tom Nós vamos ter problema Com a gente Com quem tá lá também Oi, pessoal Tudo bem? Aqui é a irmã Nildinha Faço parte aqui do Tamo Junto na Graça Tudo bem com vocês? Olhem Compareça Esse programa aqui é uma benção Em nome de Jesus E vai ter o meu quadro também Na casa da Nilda Pois é Vocês podem acessar aí Porque vai ter Logo, logo, tá? Deixa eu perguntar uma coisa aqui Beijo no coração Na casa da Nilda tem pudim? Sim, tem sim Pastor Mário É isso mesmo que eu vou gravar O pudim Olha só É pudim nessa casa É comida É tudo top Tudo top Olha só O que que eu coloquei o senhor aí? É, eu tô aqui só pensando, né? Como é que vai ser De agora em diante Verdade Pastor Mário Pensa duas vezes Foi pra pastor Mário Vem participar com essa bagunça É, a gente tá gravando Você tá bem Falando aí de um off Tá sabendo muito aqui O André já falou? Já Gente, esse programa tá virando uma bagunça Vamos por ordem na casa Bora lá, galera É com essa alegria que nós estamos começando o programa E falando de recomeço E é tempo de recomeçar É verdade Inclusive Tem muita gente que passou o ano aí esperando acontecer alguma coisa E esqueceu que na verdade é a pessoa que faz acontecer E você precisa entender isso Até um recomeço é você que tem que provocar na sua vida Porque o próprio senhor Jesus, ele deixou isso muito claro, né? É a gente agindo de acordo com aquilo que ele ensina E aí é o que faz toda a diferença na vida de uma pessoa Não só durante um ano Mas em toda a vida dela Verdade, pastor É interessante que tem muita gente que chega agora no final do ano Faz aqueles votos, né? Ah, ano que vem isso, ano que vem Mas por que deixar pro ano que vem? Sendo que hoje pode ser o recomeço da vida Pode ser o recomeço Pode ser aquele recomeço E pegar e falar Não, a partir de agora É hoje Como a Bíblia fala Que quando nós recebemos a palavra Nós recebemos o poder de Deus Então quando a gente tem aquele entendimento Do que Deus coloca o propósito no nosso coração Bora pra frente Bora começar Se você às vezes perdeu alguma coisa Ou tá falando Poxa, comecei, deu errado É hora de recomeçar É hora de recomeçar Esse é o ponto principal A pessoa entender o momento que ela tá vivendo E ela falar, despertar e falar Não, eu vou recomeçar Vou começar a sonhar novamente Vou começar a planejar novamente Isso é um recomeço É começar de novo Então a pessoa fazendo isso Com certeza já é um caminho A ser percorrido A ser andado Pra ela com certeza vencer E ter uma vida muito melhor É verdade Por exemplo O programa tá recomeçando agora Nesse final de ano Tem essa galera abençoada Que Deus levantou O que tem de recomeço aí na tua vida? O que Deus tem feito na tua vida aí, Thaís? De recomeço? Muitas coisas Muitas coisas boas É que nem eu falo Acho que o ano de 2018 Desde o comecinho dele Até agora O dia 29 de dezembro Ou dia 29 de novembro Só tem sido bem Só tem sido maravilhas E eu louvo a Deus Por cada recomeço Por cada dia Que ele nos dá a chance De estar aqui Nos dando o fôlego de vida Pra que a gente venha recomeçar Todos os dias da nossa vida Sempre viver um novo É Viver em novidade de vida Como a palavra fala Com certeza Viver sempre em novidade de vida Porque Quando a gente tá Na presença do Senhor É ele que dá abundância De alegria Da novidade de vida Eis que tudo se faz No novidade Eu até Tava pensando aqui Quando ela tava falando Que tem muito jovem Que Ele é muito novo Mas ele já não Não tem mais Aquela Aquele sonho Aquela vontade De fazer Aquilo que um dia Ele planejou E o dia que eu falo Não é de anos atrás É de meses atrás A pessoa começou O mês de janeiro de 2018 Numa vontade Numa pegada Mas aí chegou Na metade do ano Chegou em outubro Novembro Naquele Parece que Para Fala Não chega Entendeu? Então você tem que recomeçar A sonhar Novamente com aquilo Que você planejou Estudo É buscar a presença De Deus Às vezes um jovem Que se pergunta Por que que eu Ainda não tenho Batismo no Espírito Santo Por que que eu ainda Não entendo As coisas da Bíblia Você tem que recomeçar Recomeçar a orar Recomeçar A ler a Bíblia A ler livros A se edificar Porque é isso Que vai trazer pra você Uma qualidade melhor De vida Principalmente vida espiritual Então recomece Não importa O quanto o tempo passou Recomece Porque o ano de 2019 Que vai vir Você tem que já Ter um planejamento De alvos Objetivos E tudo pra glória De Deus E é isso que Deus Quer de mim De você De todos nós Recomeçar Essa é a vontade Do Senhor É verdade Pastor Mario O senhor teve Algum momento Da vida Ou do ministério O senhor Recomeçou algo E esse recomeço Trouxe o que pro senhor? Conta pra gente um pouquinho Quando eu comecei A pregar a palavra de Deus Eu tinha um jeito De falar Eu tinha um jeito De tirar mensagens Hoje é completamente Diferente Porque eu Eu entendi De Deus isso Olha Você prega Você tem um chamado Você sabe O que você quer Então eu recomecei Novamente a pregar Eu não peguei Aquilo que um dia Eu fui chamado Pra pregar o evangelho Como norte Eu falei Eu vou ficar pra sempre Nisso Não Recomecei 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 Voltei A estudar De uma forma Diferente A palavra De Deus E isso Foi uma coisa Que mudou Até o meu ministério Porque hoje Deus me dá Muito mais mensagens Do que antes Então uma mensagem Que eu poderia pregar Em um domingo Em uma quarta Uma sexta Uma segunda Aquela mensagem Dentro dela Tem várias Outras mensagens E isso tudo É um recomeço Porque você Começa a pregar E anunciar o evangelho De uma forma Diferente Você inova Você faz Diferente E isso mudou Muito no meu ministério Porque Deus Colocou em mim Mais mensagens Deu mais direções E assim eu posso Passar pro povo também E o povo entende mais É muito importante isso Sempre tá se reciclando Se renovando Até o nosso pastor Sempre ensina isso A se renovar A reciclar Agora O senhor que atende Bastante pessoas O senhor teve Alguma experiência Assim O senhor Direcionou aquela pessoa A se renovar E ela não buscou Renovar E como que foi Impacto na vida Daquela pessoa Nossa Mas muita gente Muita 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 É até incrível Como que as pessoas Às vezes Elas não entendem Que Deus Ele quer o renovo De cada pessoa Como a Bíblia mesmo Fala E Quando a pessoa Ela não Ela não busca Esse renovo Ela fica pra trás Até um versículo aqui Posso ler Com toda certeza Eu até preguei Um tempo na igreja E é uma passagem De Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Vou abrir aqui rapidinho Fica à vontade E vale a pena Comentar isso aqui Porque É ensinamento Ensinamento é importante Que o senhor Ele fala o seguinte O versículo 2 E não vos conformeis Com este mundo Mas transformar-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que você Experimente A boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Então toda pessoa Que rejeita Um renovo Seja ela de plano De projeto Seja ela de vida espiritual Seja ela de trabalho Seja ela de escola De curso Seja ela o que for Na casa dela Se ela rejeita Isso Ela não experimenta Coisas maiores de Deus Toda renovação Ela traz coisas Maiores E melhores Só que Pessoas que eu já atendi Pessoas que eu já falei Pessoas que eu já Tentei passar isso Que não quiseram Você Depois de um tempo Olha para aquela pessoa Você vê a pessoa Do mesmo jeito E não é que Deus Se esqueceu dela É que Deus queria Que ela renovasse Mas Ela acaba se bloqueando Ela acaba se bloqueando E depois fica Poxa 50 anos de igreja Exato Igual esses dias Eu estava falando aqui Para o pessoal Na igreja É o seguinte Aquela mulher Que a Bíblia fala Que ela vive encurvada Só que a Bíblia fala Que existia um espírito Que deixava ela encurvada 18 anos Verdade Tem esse espírito Dentro da igreja Porque não busca o renovo Fica triste Fica angustiada E esse espírito Que deixa ela na mesmice Faz com que ela fique encurvada E não desfruta do renovo de Deus Fica ali parada Daqui a pouco Ela coloca a culpa na igreja No ministério No pastor Fala Ah por que eu vim para a igreja Vim para a igreja E nada mudou na minha vida Tem muita gente Que às vezes pode estar assistindo E falar assim Ah eu já fui da igreja E agora Não vou mais Porque eu não dou Muita credibilidade Nada mudou Aquela questão De falar de todo mundo Menos de si mesmo Pois é Não se examina Procura esse renovo Poxa A autocrítica Falar não Eu preciso Eu preciso consertar isso aqui Não Eu preciso me aperfeiçoar Um renovo até Para marcar a mensagem Eu vou para o culto Hoje eu vou levar um caderninho Vou marcar a pregação do pastor Que aí chegando em casa Eu vou ler Vou meditar Vou precisar daquilo Até nisso Então às vezes Aí teve pessoas Que não quiseram Esse renovo de entendimento Esse renovo de atitude E que perderam Já outras pessoas Que tiveram a coragem De renovar E hoje cresceram Tiveram oportunidades Portas se abriram Isso acontece com você Então o renovo é necessário Em tudo na sua vida Claro que você precisa ter Primeiramente Uma mente aberta para isso Caso contrário Você não consegue renovar Mente fechada Não consegue renovar O mais importante aqui É que A pessoa que tem mente aberta Ela consegue crer E ter muito mais De Deus O povo de Bereia Era um povo que o Paulo E o Silas Eles pregaram E eles se interessaram Muito mais Porque eles tinham A mente aberta Então às vezes A pessoa Que não se interessa Em renovação Ela não tem A mente aberta Não tem O povo de Bereia Eles creram Muito mais Que o povo de Tessalônica E na Bíblia E na Bíblia não tem A carta aos Tessalônica Ou melhor A carta a Bereia Tem aos Tessalônica É verdade Para você ver Como que tem pessoas Que às vezes Está na igreja Cinquenta anos E não tem mais Porque não abre a mente E não se renova E aí chega uma pessoa Recentemente na igreja Ela Mente aberta Se renova Absorve de Deus Aí voltando Aquele versículo De Romanos 12 Ela recebe A boa, perfeita E agradar a vontade De Senhor Porque ela se renova Porque ela tem Mente aberta Verdade Então o jovem De hoje em dia Não está aproveitando mais Porque falta Abrir a mente Na obra de Deus Às vezes É a mente aberta Lá para o mundo Às vezes é a mente aberta Para as coisas erradas Mas para as coisas de Deus Se você abrir a mente Você vai experimentar Coisas imensas de Deus Verdade Então seja mais Mente aberta Que o povo de Bereia É que o povo de Bereia O povo de Tessalônico O povo de Coríntios Seja mais mente aberta Que qualquer outro povo Seja uma pessoa de Deus Com mente aberta Que tem interesse Na mensagem Que assim você vai ter A condição De crer Naquilo que a palavra Fala a seu respeito Individualmente Entendeu Ou coletivamente Dependendo da igreja E aí você cresce E é uma benção Com certeza Tem que buscar Tem que buscar Mas quanto tempo Nós temos aí O nosso diretor Dois minutinhos Então vamos Se despedir aí Da galera Que o tempo Passou voando Rapaz voou mesmo Voou rapidinho Bom Essa então Como eu falei A nova galera Estamos juntos Nos próximos programas Vocês não verão eles aqui Porque eles estarão aí Atrás das câmeras E também Mandando um abraço Para a Alana Que a Alana Continua junto conosco Aqui no programa Ela está Nesse período Viajando E vai ser mamãe Olha só É Se renovou Tá vendo Se renovou Agora vai passar A experiência De ser mamãe De cuidar É trocar as fraldas Nada de mandar fralda Para o titio Que você falou Que ia mandar para mim Não é meu sobrinho Mas as fraldas É contigo Tá bom As fraldas É contigo Mas ela estará Com nós Nos próximos programas Estará Eu e ela Aqui apresentando E sempre vamos Trazer um convidado Para falar um pouco Da palavra Louvar a Deus E trazer aí Interação com você Sabe o que você poderia fazer Pedir Poderia fazer Pedir para o pessoal Mandar perguntas Também As redes sociais No Youtube Na descrição Lá embaixo Lá você comenta Aquilo que você gostaria De ouvir Entendeu Ou até o tema De um programa Seria legal Porque aí a gente Estaria tirando dúvida Não só de uma pessoa Mas de várias Com certeza Aproveita aí galera Renova aí Renova Vamos renovar É tempo de renovação É tempo de se comunicar É tempo de aproveitar Essas plataformas digitais Para que você possa Ser alcançado Com a palavra de Deus E também buscar renovo Você independente Do seu crédulo religioso Do que você é Aproveite essa oportunidade Que Deus fez você Parar Esse tempinho Para poder assistir A gente Tá certo Grande abraço No coração Obrigado Pastor Mário Pela presença Uma disposição Sempre que precisar A gente poder Estar aqui junto A gente vai estar Opa A gente vai colocar o senhor Como nosso padrinho Vamos colocar o senhor Como padrinho oficial O que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho Uma ótima ideia Tá aprovado Tá aprovado Que Deus nos ajude Eita Deus Então tá certo Valeu Obrigado pelo convite Vamos que vamos Então tá certo Então tamo junto Na graça Forte abraço Falou galera Tchau Ah pessoal Deixa eu falar um negócio Joga o like aí Compartilha e curta o vídeo Falou Tchau Tchau